Fala aí meus amigos investidores de terra, aluna clássica, a LUNC, ela que tá caindo bastante pessoal, só no dia de hoje ela tá caindo 7.60 E quem comprou e não vendeu deve tá em choque na cadeira, preocupado, muita gente aí se arriscou muito na LUNC Eu avisei pra vocês que ia realizar lucro em determinadas posições, agora estou pronto para recomprá-la e gastar apenas o lucrinho que eu ganhei no mercado Se você analisar o preço da LUNC 2262 ela já caiu mais de 50% desde o seu topo, tá dando 61% mais ou menos O valor de mercado dela também está caindo bastante, 1.3 bilhões de dólares e olha esse volume pessoal, 437 milhões de dólares Ela está perdendo valor rápido, muito cuidado para você investidor Apesar dela só vai restar nesse mercado 10 bilhões de tokens, 10 bilhões de tokens Eu tomaria muito cuidado, são 5.8 trilhões de tokens no mercado, pode demorar muito essa queima Veja que a queima está estabilizada do supply não oficial em 5.887 trilhões de tokens São 5.887 bilhões de tokens Ela estabilizou faz 4 dias que ela fica nessa região estabilizada Então as queimas deram aquela parada, está muito devagar pessoal A gente tem que olhar tudo isso, todo santo dia para saber se vale a pena ou não deixar muita grana na LUNC Assim como, muito cuidado, vocês tem que aprender a olhar um pouquinho Porque a Binance ainda é sim a maior detetora de LUNC Com a sua carteira quente, que é a carteira da Conta Spot Com 34.2% ainda de todo o supply circulante da LUNC Que não é meio que circulante, é da Binance A gente tem aqui no semanal da LUNC um possível pullback Que porém já está perdendo a todas as retrações de FIBO Perdeu 50%, perdeu 1.61 de FIBO Ou perdendo 1.61 de FIBO E aí a gente tem aí uma descida perto do 7.8 de FIBO Perto da média móvel de 8 períodos Que é a média móvel mais próxima do gráfico Se ela bater nessa média móvel de 8 períodos E segurar fica interessantíssimo Que ela pode dar outra pivoteada pra cima Vai depender do mercado O Binance está implementando outras queimas aí Pra poder ajudar, tá? Soltou pra comunidade Mas por enquanto nós só temos queda no mercado, tá? Pessoal, muito cuidado Ontem ela abriu subindo aí O pessoal se empolga Mas não vê que o mercado é de baixa para a terra A LUNC Eu acredito que ela possa até segurar aqui na média De 100 períodos Perto do 15.700 A média de 100 períodos está no 15.687 Talvez eu deixe uma ordem aí Pra fazer uma espécie de scalp Compre no 15 Sai aqui no 18.600 E com uma boa parte deste só lucro Trabalhando aí pra longo prazo, tá? Isso que vocês têm que aprender A LUNC, pessoal, tá em tendência de baixa Eu vi um possível ombro-cabeça-ombro gigantesco Que é meio assustador Mas a gente tem aqui Um ombro-cabeça-ombro do tamanho de um apartamento E a gente tem que ficar ligado Porque já foi rompido esse ombro-cabeça-ombro Já tá dando continuidade Mas eu não acho Eu nunca tinha visto um padrão desse tamanho Mas pela quantidade que a Terra Luna subiu também fora Desproporcional Pode ser que a gente esteja vendo aí Muita realização de lucro Aqui já é um bom ponto de reentrada Lembrando que eu não estou indicando Nem compra, nem venda Mas eu vou estar entrando aí Perto do 16, do 15, tá, pessoal? Vou comprar novamente a Terra Luna E aí eu vou guardar pra ver o que vai dar, tá? Aqui se voltar ao topo histórico Eu tiro mais 287% Se explodir na alta Eu tiro muito mais grana do que eu investi Tô achando mais interessante Eu tinha comprado a 30 Preferi estopar no 26 E a caiu pra 22 Foi uma boa escolha Eu falo pra vocês protegerem o capital de vocês Aqui eu perdi pouco dinheiro E aqui se eu acertar Eu ganho muito dinheiro Aqui eu não vou colocar estopo Eu vou largar pro hold, tá, pessoal? Vou entrar como holder agora Da Terra Luna Nessa região Que eu acho a melhor região de compra Ela pode ficar oscilando aí Eu tento fazer um médiozinho Comprando um pouquinho ali Comprando um pouquinho aqui Mas eu vou guardar aí pra longo prazo Vai saber se daqui a dois, três anos Ela corta aí dois zeros E me faz muito feliz, tá? Muito cuidado pro dia de hoje Com a Terra Luna O mar não está pra peixe O mercado está muito perigoso A gente tem aí Um pequeno pivô de baixa Aqui na Terra Luna Que está dando todos os alvos Então por isso que eu estou esperando ela lá no 15 Lá no 15 tem o último alvo 15 e 16 tem o último alvo, pessoal Então vocês tem que ter essa noção Que o mercado está muito perigoso E que não está fácil, tá? Aqui a gente tem 100% de fibra no 14 É onde eu estou esperando ela Lembrando que nada que eu falei aqui Foi recomendação de compra de venda Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixe um like Seja inscrito do canal E lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra de venda Muito cuidado O mercado está muito difícil Amanhã pode ser um dia muito difícil Fui, galera Aquele abraço pra vocês Até a próxima Tchau Tchau Tchau